Esse é o Christian Doppler, o cara que teve a primeira ideia de que quando uma fonte ou luminosa ou sonora está se aproximando de você, ele comprime as ondas sonoras ou luminosas e a frequência aumenta, então você percebe a frequência maior. E quando se afasta, a frequência diminui, é o da ambulância e o mesmo acontece com a luz, então como a maioria das estrelas estão com a frequência para o vermelho, mostra que o universo está em expansão, confirmando a teoria do Big Bang, que todas as estrelas estão se afastando da Terra. Para você entender um pouco melhor o que a gente está falando aqui, vamos ver uma fonte se movimentando e emitindo uma onda sonora para ficar mais bem observada. Então você tem aí um observador, se ele estiver à esquerda, as ondas estão afastadas uma da outra, ou seja, o som vai ficar mais grave. Aí ó, o carro está se aproximando, o som está mais agudo, a partir do momento que o carro passa por você, o som vai ficando mais grave, mostrando o efeito Doppler.